Olá, bem-vindo ao Houses e Relax! Quando falamos em casas de campo, geralmente pensamos em residências com um visual rústico. Mas no vídeo de hoje, vamos ver uma casa que combina perfeitamente como casa de campo, porém em estilo contemporâneo. Estou falando da Casa Azolo, criada pelo arquiteto Simon Dallauba. Se você gosta do nosso canal, deixe seu like que isso nos ajuda bastante! Com um visual que lembra as cabanas modernas escandinavas, a Casa Azolo está localizada no Brasil, na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Esta casa possui 86 metros quadrados e foi criada para locação. Inclusive, caso você tenha curiosidade de vê-la de pertinho, é possível fazer uma reserva e alugá-la pelo Airbnb. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esta casa foi construída em steel frame, que é um sistema construtivo que utiliza o aço galvanizado como o principal elemento estrutural. O revestimento em madeira dá um ar acolhedor e aconchegante, trazendo aquele clima de casa de campo. Por conta dos grandes panos envidraçados, é possível ter uma vista privilegiada da natureza. Inclusive, no volume suspenso de fundo, onde se encontra o quarto com banheira de hidromassagem, é possível ter uma vista panorâmica que moldura o nascer e o pôr do sol. E você, o que achou desta casa de campo feita em steel frame? Caso tenha interesse em saber mais sobre a empresa que construiu esta casa, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos no canal. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder. Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. te aguardamos no próximo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!